Olha só o espininho ali, tá bem de boa, tranquilo na água, sereno, como se nada estivesse acontecendo ao redor dele E eu estou aqui com a minha família zumbizinho, já estão preparados, olha aí, eles querem carne Esses zumbis aqui querem carne, eu tô com fome, eu tô com fome Vamos dar carne pra eles, que eu também tô com fome, então eu também tô precisando O espino não viu a gente, a gente tá indo bem na manha, bem na calma Será que os nossos filhotinhos querem caçar? O espino viu a gente? Agora essa hora o espino já viu, velho, olhou Olha o espino perplexo ali, nem ele acredita no que tá vendo Vamos indo, e olha esse filhotinho aqui, grandão, já tá querendo ir lá pra cima dele Já vou ameaçar, vocês viram que o Pissitaco acabou de se atirar ali da cachoeira? Eu vou cair! Tá tudo muito louco Eu vou caçar esse Pissitaco aqui, peraí Toma, caça aí Pissitaco aqui pros meus filhotinhos zumbis Podem comer Vou ameaçar aqui o espino, porque pelo que parece ele tá querendo se aproximar Ih, o zumbi correndo ali, ó Que isso, zumbi frenético Volta aqui, filhote Não vai pra cima do espino Que isso? Ih, tá vindo Tô, agora já era, vou morder Não tem o que fazer Não quebra Socorro É brincadeira É brincadeira, espino É brincadeira É brincadeira É, agora eu já gritei socorro Já era Nossa, não quebrou a perna Ih, o nosso filhote falando em quebrar a perna Ô, não se aproxima Não se aproxima Sai pra lá O cara se aproximando aqui, ó Ah, agora tu gritou Beleza Ameaça aí Beleza Tá tranquilo, tá calma, calma Eu só fui pra cima porque ele foi pra cima do nosso filhote zumbi Calma Aí, deitou Vou mandar amizade pra ele agora Não gostou Mandou agressivo Ó, os nossos filhotinhos aqui deitaram também Tão se recuperando Zumbi se recuperando Faz todo sentido, tudo bem Eu tomei uma mordida só do espino Então estamos safe Beleza, o espino tá na água ali, tranquilão Provavelmente Vai demorar muito tempo pra ele se recuperar Que isso? Ô, o louco, véi Tem um Velociraptor aqui Sai daqui, Velociraptor Olha, o zumbizinho vai pegar Ô, o zumbizinho, véi Cuidado, zumbi Deixa que eu caça pra ti, ó Toma, eliminei O que que o zumbi tá fazendo Entrando na pedra? Ajude-me É, por favor O outro vindo com a perna quebrada Não tá nem aí E aí Pera aí, eu vou acariciar ele aqui, ó Vou te acariciar Isso Aí, beleza Acariciando aqui o nosso filhote Caraca, tá rico Caraca Eu tô devorando ele, ele ali, ó Tá bom, né Vou dar amizade pro espino Ei, espino Paz Paz entre os clãs Amigo, amigo Ué Vambora, zumbizada Ih, tá ameaçando Não gostou Tá brabo Vambora, zumbizada Vem o filhote Aqui, ó Vou agachar pra sinalizar Que é pra eles virem Mandar amizade aqui Aí, beleza Agachando aqui, ó Ok Tão vindo Tranquilo Tá, então chegando Vambora Vamos deixar esse espinossauro aí Já zoamos muito com ele Só quero saber Onde é que tá aquela carcaça de... Ali, tá a carcaça do psitaco Vou devorar ela um pouco Aí Só pra ficar 100% no caso Tá o filhotinho ali Com a perna quebrada O zumbi tá vindo E já acabou Ih, desculpa aí, filhote Mas Infelizmente Eu devorei tudo Espero que vocês não me devorem Quando crescer Eu te odeio O espinossauro Até agora Não tá entendendo O que tá acontecendo Pra ele tá uma loucura Mas tão vindo Vambora Bora explorar mais um pouco Vamos subir aqui De repente tem algo lá em cima Só vou ter que esperar Que os nossos filhotinhos virem Dois mil anos depois O nosso filhotinho zumbi Já conseguiu recuperar a perna aqui Por incrível que pareça Ali em cima Eu já tô escutando Gigantossauros Então a gente vai ter que tomar cuidado O espinossauro Tá lá embaixo A gente já conseguiu Se afastar dele bastante E eu tô escutando Vários gritos Ó, tô vendo ali Pelo menos Dois gigas E eu acho que tem O estegossauro também Porque eu vi o rabo dele No meio da floresta Tô aqui levando Meus filhotinhos Eu sei que é muito perigoso A gente também não tá Com tanta fome E sede Então tá de boa Aí o filhotinho correndo aqui O irmão mais velho aqui Tem que tomar conta Do irmão mais novo Eu não quero E olha só Tem um tiranossauro Rex Ih, rapá Tem outro tiranossauro Rex ali também Vou dar amizade aqui pra ele E aí, Rexinho Pelo que parece Ele é macho Por causa daquela Pretuberância Azulada No nariz dele Mandei amizade Esse filhotinho aqui Já tá em posição Querendo não devorem Zumbis Eu sei que vocês são zumbis Manda amizade aqui Manda amizade Beleza Aí Não devora Eu sei que tu mandou amizade Mas se vim querer devorar Meus filhotes Eu mordo Ó Mandou um grunhido Manda amizade pra ele Ok Vamos lá então Ali eu tô vendo um drill Tô vendo também Tem um drill ali Por que que tem um drill Aleatório ali, velho Ó o tiranossauro Rex Tá seguindo Vem, Rex Pode vir Se você for parceiro Pode vir junto Ih rapaz O estegossauro eliminou Ali o tiranossauro Rex E a gente nem viu Caraca Eu acho que tá meio Movimentado demais aqui Na moral Vamos pro outro lado Vamos deixar eles aqui Vamos pra esse lado Aqueles Giganotossauros ali Não sei se são parceiros Mas eu não quero descobrir Então vem vindo Ó os filhotinhos Tão me seguindo Beleza O giga nem viu Ih O giga tá em posição de bote Eu acho que vai pegar o estego Venham crianças Vamos É vai pegar o estego O estego já tá dando rabada Ah não Ele tá indo pegar a carcaça Do T-rex Beleza Vamos indo então O outro tiranossauro nem quis Seguir a gente Tô triste Eu vou vindo aqui pro lado Porque eu acho que é meio difícil Pros nossos filhotinhos Ó tão correndo Ah zumbizinhos Isso aí Nossa Tem um carnotauro aqui Vou caçar esse carno Ó vamos pegar aqui Ele tá paradão Ele tá dormindo Já era carno Já era Aí eliminei Beleza Tava dormindo Dormiu no ponto Já era Abraço E vacilão Zumbizinhos aqui Vindo correndo Pra comer Aí o outro até deitou ali Boa Outro pequeno vindo Querendo comida Muito bom Isso aí Devore Que barulho é esse? Ah é um ava Sai daqui ava Vai pra lá Afastei ele Beleza Isso aí zumbizinhos Podem devorar a carcaça aí Do carnotauro Bom trabalho Ó o estegossauro se aproximando aqui ó Ali no meio do mato Tô escutando grito também de giga aqui perto Tem que ficar ligado E os filhotinhos ó Ah não filhotinhos Não Vocês tão querendo caçar o estego? Volta aqui Vocês já tem comida Deixa eu me levantar aqui E dar uma dura neles Aqui ó Passa bem na frente né Nada Ei 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 Que isso? Sai 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 daqui Sai daqui Sai de perto Ó o outro vindo Ó o outro vindo Ai ai Mordi Quebrei a perna dele Não não quebrei Ai Toma Acertei Me acertou Ah já era amigo Já era Aí ó Eliminei os dois Vou dar o grito de vitória E o zumbi correndo aleatório ali Aí eliminei os dois gigas Tomei uma mordida ainda Caraca Eu fiquei assustado Porque eu não sabia O que eles iam fazer Se eles iam atacar os filhotes Se eles iam devorar os filhotes Se eu vim pra cima Já saí atacando Não tô nem aí Ficou perto da carcaça Aqui a gente elimina Isso é o bicho é o mesmo hein doido E o estegossauro foi embora Se assustou E o filhotinho ali Tentando devorar Vai transformar isso em zumbi Filhote O que que tu vai fazer? Agora já era Agora já era Se tu tivesse mordido ali antes Teria virado zumbi Mas Não foi dessa vez E peraí Eu tô escutando outra coisa Ó Eu acho que Ah não É os passos do nosso filhote Caraca A gente tinha mais um vinho Eu vou tomar água ali Enquanto os nossos filhotinhos Estão aqui de boa Agora Aproveitando Acredito eu Que tenha eliminado Já Todos os giganotossauros O que eu acho Que na verdade Eram três Mas tudo bem Esse estegossauro Parece que foi embora Tá ali a carcaça Do tiranossauro rex ainda Tá o avinho aqui Que eu vou mandar amizade Tá tudo certo O O espinossauro tá lá embaixo Provavelmente Deve tá no lago ainda Não sei Por enquanto tá tudo tranquilo Enfim Nosso filhotinho tá vindo aqui Tomar água parece Ou ele tá Ah é Deve tá preocupado Porque é o pai dele Eu ia dizer mãe Mas a mãe ela não se encontra aqui Ô o cara Tá farejando Azaz Zumbi filhote Farejando aí Isso aí Venham Daqui a pouco a gente vai ter que sair daqui Se bem que essas carcaças aí Vão durar bastante O bom também é que Esses gigantossauros Eram filhotes Não eram completa Tipo Não é que eles eram filhotes Eles eram adultos Só que não completamente adultos Então até que foi fácil a batalha Contra eles É um filhotinho vindo aqui Ô ô ô ô Não vai me devorar filhote Sei que tô com sangue aqui Mas Relaxa Relaxa Já tem comida Eu hein Vai saber Olha ele cheirando sangue Caraca tá tremendo Olha isso A gente já tá aqui faz um tempinho Até já tá ficando de noite O nosso zumbizinho tá perambulando Pra lá e pra cá O outro tá parado aqui Do lado da carcaça do carne Depois se levantou agora E a gente tá aqui né Vivendo a nossa vida E tipo de fato Tá muito difícil Devorar todas as carcaças Na moral Tem muita carcaça aqui Então a gente vai ter que ficar Por aqui mesmo Infelizmente Mas acredito eu Que logo logo Os zumbis começam a ficar com fome Quando se devorar tudo Transformar tudo No zumbi apocalipse Dos dinossauros agora Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Então é isso Eu vou ficar aqui Com os meus filhotinhos zumbis Que tão bem de boa Aqui agora Na night Daqui a pouco vai ficar de noite Até ficar mais sinistro né De noite e zumbis ainda Mas valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Que isso filhotinho Calma aí Tchau